Se você tá votando no Bolsonaro só pro Lula não voltar, ou tá votando no Lula só pro Bolsonaro não ficar, pense bem. No primeiro turno, você pode votar contra os dois e mostrar toda a sua indignação. Meu nome é Soraya, eu sou candidata do União Brasil à presidência, e tenho uma solução pro nosso país voltar a crescer e tirar você do aperto. Acabar com onze tributos federais e substituir por um imposto só. Vote Soraya presidente, a candidata do um imposto só. Soraya.